Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores. Gente, hoje é sábado, dia 3 de fevereiro e eu vim aqui tirar um tempinho pra gravar respondendo comentários pra vocês. Eu sei que eu tô muito atrasada, tipo, eu não respondo comentários desde dezembro. Na verdade, eu tenho um monte de vídeo gravado do Responder nos Comentários, só que eu tinha gravado, eu já expliquei isso pra vocês antes, eu tinha gravado com duas câmeras. Eu tinha gravado na tela do computador e me filmando pra fazer uma montagem. Só que o programa que eu uso, a chave dele expirou e eu não consegui outra chave e aí eu teria que comprar a licença do programa pra fazer a edição do jeito que eu queria e eu não tô podendo gastar agora, né, gente? Ninguém tá podendo gastar agora, meu povo. Então, eu até pensei em tentar editar ali, mas não deu certo e aí eu resolvi responder tudo de novo. Fui lá no último comentário de coraçãozinho, porque vocês sabem que todo comentário que eu respondo, eu coloco o coraçãozinho, né, pra vocês aí verem que eu já respondi e também pra eu saber que eu já respondi. Então, eu fui no último comentário de coraçãozinho, porque assim, pra eu usar o outro programa, eu tinha que deixar offline e aí eu dava o coraçãozinho e não fixava o coraçãozinho. Ele sumia, então voltou da estaca zero do mesmo jeito. E aí eu resolvi voltar lá no início pra responder vocês. Eu vou tentar responder o máximo de comentários possíveis. Agora são 10 e 17. Eu tava esperando meu marido sair, que ele foi resolver umas coisas na rua. E aí eu tava esperando ele sair. Ele saiu agora mesmo. E eu vou responder o tanto que eu puder, até umas 11 e meia, mais ou menos. Uma hora, né? Porque eu vou ficar respondendo nos comentários. Vou responder porque eu tenho que fazer almoço, né, gente? Do ano de casa, tem que dar um jeito na vida. Acordei cedo, lavei meu cabelo que tava daquele jeito terrível que vocês imaginam. Minha cara tá toda estourada na espinha. Olha, olha isso. Pois é, gente. Fiz minha sobrancelha hoje de manhã. Tô bem, minha neninha. Gente, eu adorei esse negócio de bem menininha. A Ivete Sangalo falou, eu vi nos stories dela, eu fiquei morrendo de rir. Adorei. Vou copiar. Enfim, vamos voltar lá do início, gente. E assim, nem sempre eu vou lembrar, tá? Eu peço desculpa pra vocês, mas nem sempre eu vou lembrar do que que se trata o comentário, porque já desde dezembro, né? Já tem dois meses, quase. E vamos começar, vamos ver o que que vai dar aí. Olha só, o primeiro comentário é da Camila Sandes. E ela comentou no vídeo 15 minutos para esse vídeo aqui, que é o do casamento da minha amiga. Lembram que eu fui no casamento de uma amiga minha em novembro? Então, é desse vídeo ainda, hein? Ver como que tô atrasada. E não se preocupem com os cachorrinhos latindo lá fora, gente. Eles tão brincando. Enfim, ela falou assim, arrasou na make e o vestido, então, mulher de Deus. Tava maravilhosa. Obrigada, minha flor. Beijo, obrigado pelo seu comentário, tá? A Silvana Carrijo também comentou lá, falando que eu estava linda. Obrigada, meu amor, falando que eu arrasei. Beijo, Silvana. A Tayane Pereira, ela comentou no vídeo lá da Glambox. E na Glambox de novembro, ela falando que a caixinha dela ainda não tinha chegado. As caixinhas estão demorando muito pra chegar. A minha de janeiro chegou dia 26, no dia do meu aniversário. Tipo, quase acabando o mês, sabe? E falando nisso, eu acho que eu não vou renovar mesmo, gente. Eu tô precisando muito de fazer depilação a laser. E pobre, vocês sabem como que é, né? A gente tem que viver no trade-off. A gente deixa de fazer uma coisa pra poder fazer outra. Infelizmente, a vida é assim, pra quem não tem dinheiro sobrando. Então, eu acho que eu não vou renovar. Eu acho ainda, né? Porque meu coração tá realmente apertado. Vocês sabem que eu adoro o Glambox. Eu adoro receber os produtos e é isso, né? Eu não sei se eu vou ter condições de manter e fazer depilação a laser, gente. Porque eu fui lá fazer o orçamento de depilação a laser. Virilha completa, com períleo anal. Está de mil e seiscentos e alguma coisa. Dizem que tá na promoção, né, gente? Eles falam assim, ah, de três mil e tanto, tá saindo por mil e seiscentos. Como que abaixa de três mil pra mil e seiscentos? Não existe, né? Então, mas ainda assim. Aí eu fui perguntar pra ela, e axila? Ela falou assim, não, se você fechar comigo a virilha, eu vou te dar as axilas. Eu falei, ah, eu preciso disso mesmo. Só que eu só não fechei lá na hora, né, gente? Porque a gente não é rica e eu não tinha dinheiro. Então, mas eu preciso muito, gente. Eu não tô dando conta de ficar usando dilete. Depilata por fora pra mim. Porque, assim, a gente abre as pernas pra uma pessoa na vida, que é o marido da gente. E depois tem que ficar aí todo mês abrindo as pernas pra outra pessoa ficar te depilando, puxando, você sofrendo. Esse negócio não é pra mim. Então, é por isso que eu quero muito fazer depilação a laser. Eu já fiz uma vez, já comentei com vocês, né? Já fiz depilação a laser na virilha completa. Comecei fazendo, na verdade, eu ganhei de presente de casamento. E eu fiz, antes do meu casamento, foi, tipo, umas seis sessões. E eu tava amando, foi maravilhoso. Porque, assim, zero alergia, zero folículo capilar inflamado. Zero problemas. E tava sendo maravilhoso. Só que eu mudei, mudei de cidade. Quando eu voltei pra fazer, porque todo mês, praticamente, eu ia lá na minha cidade, lá em Fabriciano. E quando eu voltei, o lugar tinha fechado. E a gente não conseguiu. E a minha amiga tava fazendo no mesmo lugar. Nós não conseguimos localizar a empresa mais. Tipo, a gente perdeu o restante das sessões. E, nossa, eu fiquei hashtag chateada. Porque tava sendo muito bom mesmo. E, nossa, nossa, que raiva. Aí, tipo, agora tá crescendo tudo de novo. Eu tô tendo que usar gilete e tá sendo péssimo. Isso tudo pra falar da Glambox, né, gente? Vamos voltar aqui ao foco, porque é uma pessoa que é muito focada. Continuando. A Cristina Silva, lindona, sentindo sua falta aqui no canal. Mas eu vi que você deixou um comentário recente. Falando que tava passando uns probleminhas, né, de saúde. E Deus abençoe que a saúde de vocês possa ser restaurada, tá bom? Estou orando por vocês. Ela falou assim, adorei os cachinhos. Ficou linda. Obrigada, viu, minha flor? Vou deixar o coraçãozinho aqui. E ele não tá querendo ir, gente. Esse YouTube é muito doido. Eu tô apertando o coração e o coração não vai. Agora foi. Enfim, continuando. A Cida Conceição comentou lá no vídeo da Glambox. Falando assim, Tão gostoso abrir e receber essas coisas, né? Os batons são lindos, amei. Agora, só uma curiosidade. Em todos os vídeos você fala que vai estudar. Ou que estava estudando. Você tá fazendo curso, faculdade? Nunca ouvi você falar o que você tanto estuda. Cida, beijo minha flor. Obrigada pelo seu comentário. Mas eu tô estudando pra concurso. Assim, desde que eu casei, sabe? Eu fico assim, meio perdida, gente. Eu já contei um pouco da minha vida pra vocês. Tem vídeo aí no canal. Eu acho que chama Apresentação do Canal. Que eu falo muita coisa sobre mim. Se vocês ainda não viram, assista lá. Em uma delas eu falei que eu formei em administração. Fiz pós-graduação em finanças e controladoria. Eu abri uma loja de noivas na cidade onde eu trabalhava. E onde eu morava, né? Em Coronel Fabriciano. E quando a loja estava quase completando três anos, eu casei, mudei. E foi quase impossível manter a loja lá. Então, eu tive que fechar. E tem vestido de noiva até hoje aqui em casa. Não sei o que eu faço com esses vestidos. A gente tenta vender, mas é complicado a gente vender. E sai de moda, né? Então, assim... Apesar de que os mesmos não saíram tanto de moda assim. Mas, enfim. Resumindo a história toda. Vim pra cá. Fiquei um tempo parada. Acho que foi uns seis meses. Ou quase um ano parada. E comecei a trabalhar numa loja de noivas aqui também. De uma pessoa que virou muito minha amiga. Chama Valkyria Fagundes. Vocês podem procurar aí no Instagram dela. Ela é uma profissional incrível. Faz vestidos maravilhosos. Eu adoro trabalhar com ela. Porque trabalhar sim. Porque eu ainda atendo noivas pra ela lá. Apesar de não ter carteira assim, nada mais. E... Só que assim, né gente? Como o Brasil tá em crise e tudo. Meu marido achou melhor eu sair. Pra poder estudar pra concurso. E foi isso que eu fiz. Eu saí. Comecei a estudar pra concurso. Mas sabe assim, quando é uma coisa que você faz. Que não é aquilo que você ama. Eu amo trabalhar com noiva, gente. Eu amo trabalhar no ramo. Tô amando, né? Trabalhar no ramo da moda. E... Gostando demais. Então assim, eu tô estudando. Mas porque... Né? Pela necessidade. Porque a gente precisa ter um trabalho. Se o meu marido, tipo, ganhasse 20 mil por mês. Gente, eu jamais estaria trabalhando, tá? Estudando pra concurso. Eu estaria fazendo outras coisas. Mas ele não ganha 20 mil reais por mês. Ele não tem como me sustentar. Então... Eu tenho que correr atrás, né? E vamos ver. Aí eu tô estudando, né? Pedindo direção de Deus. Deus tem me direcionado. E... Tô orando, né? Vamos ver. Estudando. Fazendo a minha parte. Tentando estudar. Porque é muito difícil estudar em casa. Pra uma pessoa como eu. Eu sou a pessoa que perco o foco muito rápido. Você sabe. Eu começo a falar uma coisa. Mudo pra outra. Então eu perco o foco muito rápido. Mas eu tô tentando de verdade estudar, sabe? E... Correr atrás daquilo que é o que Deus tem pra mim. Que é isso que eu quero, sabe? Eu não quero... Ficar pensando. Ah, eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu quero aquilo que Deus tem pra mim. E é isso que eu tô pedindo pra Deus colocar no meu coração. Aquilo que Ele tem pra mim. Né? E é isso, gente. Aí eu tô estudando. É isso que eu tô estudando. É isso que eu tanto falo que eu tô estudando. Pelo menos eu tô tentando, né? Beijo, viu, minha filha? A Silvana Carrijo, lindona, comentou no vídeo... Gente, tá travando toda hora que eu vou mostrar pra vocês. Ó, travadaço. Mas ela comentou no vídeo do Respondendo os Comentários. Ó, eu vou fazer assim que não dá reflexo. Mas é pra vocês verem qual vídeo que é. Do Respondendo os Comentários e da Glambox. Ela comentou lá no vídeo me desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Falando que amo os meus vídeos. Beijo, lindona. E falando que o batom é lindo. Se eu não me engano, na Glambox de novembro veio aquele batom roxo que eu fiquei, tipo, apaixonada com ele. Eu uso ele sempre. E... Beijo, Flo. Obrigada pelo seu comentário, tá? A Karine Evaristo, ela comentou, assim, lá no vídeo do Respondendo os Comentários. E ela falou assim... Barata, eu ainda encaro. Mas ratos, Deus me livre. Ainda bem que as minhas cachorrinhas me protegem. Caçam e matam. Mas depois eu faço um escândalo só pra recolher o corpo pro lixo. Misericórdia. Meu nome é Karina. E me lembro a primeira vez que vi uma pessoa, e lindo por sinal, com o meu sobrenome. Achei bem legal. Acho o Evaristo Costa um ótimo apresentador. Ah, e sempre que bate aquela saudade, saio procurando seus vídeos. Os que ainda não assisti. Beijos. Mil beijos pra você, viu, Flo? Gente, ela falou que o nome dela é Karina, porque aqui no YouTube tá Kari, tá vendo? Aí eu falei, uai, o seu nome é Karine ou Karine? Não. Ah, já nem lembro mais. Eu acho que eu perguntei pra ela se o nome dela era Karine ou Karina. Porque tem sempre isso, né? Terminado com E ou terminado com A. E ela falou que é Karina, com A. E eu também tinha perguntado se ela era parente do Evaristo Costa. Porque o nome dela é Karina Evaristo. E, gente, o Evaristo é ótimo. Eu tô adorando seguir ele no Instagram. Tô morrendo de rir dos vídeos dele. Vocês seguem ele lá no Instagram? Gente, ele tá ótimo. Ótimo, ótimo. E lindo, né? Então é sempre bom ver aquela carinha linda. Beijo, viu, minha flor? Beijo. Obrigada pelo carinho, por você estar sempre vendo os meus vídeos. Eu vejo que você vê os vídeos antigos. Muito obrigada mesmo de coração. Aí, alguns comentários, gente, eu já respondi por escrito. Então, confiram, tá? A Simone, por exemplo, Simone Souza, eu respondi ela escrito. Porque ela perguntou, ela falou assim, olha. Sim, sou outra Simone, mas mais uma para sua coleção. Também gosto e me sinto mais perto de Deus quando estou em um sítio. Por falar nisso, quero te mandar uma bíblia de bolsa. Muito delicada, como faço? Aí, beijo, tá minha flor. E aí eu respondi pra ela, gente, quem quiser me mandar alguma coisa, eu não tenho caixa postal, mas vocês podem me mandar um e-mail me pedindo o meu endereço, que eu vou passar o meu endereço pra vocês por e-mail. Eu só não coloco aqui pra todo mundo ver, que é meio complicado, né? Mas eu passo pra vocês o meu endereço e vocês podem mandar, tá bom? Mas, assim, não precisa ficar se preocupando com isso, tá, gente? Eu recebo todo o carinho de vocês. É claro que se vocês quiserem me mandar, podem ficar à vontade, lógico. Beijo, viu, Simone? A Jane Marques comentou no vídeo da rotina de sexta, esse vídeo aqui. E ela comentou assim, é, ha, 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 adorei, citou o meu nome, levei até um susto, kkkk, comecei a seguir você lá mesmo, no Instagram. Beijos, adoro seus vídeos. Aí depois ela comentou assim, mas a Jane, que você leu o comentário, era outra. Beijos, agora eu tô olhando o seu, viu, Jane? Beijo, viu, minha flor? Obrigada pelo seu comentário. É, a Letícia Souza comentou, assim, lá no vídeo, é, se livre, é, desse vídeo aqui, ó, rotina de quarta. E ela comentou assim, Deus me livre, dá muito trabalho esse trem, melhor fazer na mão mesmo. Eu acho que ela tava falando da, da minha suqueira, que, eu tenho, né, uma slow juicer. Ai, o microfone caiu. Eu tenho uma slow juicer, né, vocês lembram que eu fiz um suco e o negócio travou, deu o maior trabalho da vida? Pois é, eu acho que era disso que ela tava falando. Mas, é, minha flor, é, Letícia, né, é, nem sempre ela foi assim, a slow juicer era muito boa no início, assim, ela sempre funcionava, não agarrava muito, só com couve, que ela agarrava demais. Eu não sei porque que ela agarrava tanto com couve, assim, mas, é, como tinha muito tempo que eu não usava, talvez seja por isso, mas foi muito bom eu ter passado a acerola no, na slow juicer porque ela ficou consistente, sabe, não ficou igual no, no liquidificador. Porque no liquidificador você tem que bater, coar, tirar aquele negócio todo e fica muito suco na, naquele sumo, né, naquele restinho de fruta que fica ainda. Então, a slow juicer deixa bem sequinho mesmo. Então, eu gosto muito da slow juicer. Eu acho que eu tô precisando é comprar outra, uma mais potente, né, mais recente, porque a minha já tem mais de três anos. Não, tem três anos, né, que eu casei e comprei ela. E, é isso, mas é muito boa, assim, às vezes dá um trabalhinho, mas eu acho que compensa pelo fato dela aproveitar praticamente, tipo, 99% da fruta, eu acho que compensa. Beijo, viu, minha flor? Obrigada pelo seu comentário.